Manchetes do dia do vereador Armando tem trabalho e mostra o que faz 13 de novembro de 2024 quarta-feira hoje é o dia mundial da gentileza a temperatura em Viamão vai variar entre 15 e 28 graus plantão de notícias do vereador Armando tem trabalho e mostra o que faz a escola Cristiano Vieira no quilômetro 36 DRS 040 na Boa Vista abre as portas hoje para a Secretaria de Saúde realizar a ação de vacina na escola todos os menores de 15 anos são convidados a colocar em dia a caderneta de vacinação a ação ocorre entre 9 da manhã e meio-dia e entre 1 e 4 da tarde vereador Armando tem trabalho e mostra o que faz acontece na quinta-feira dia 14 a primeira conferência municipal da economia solidária o evento ocorre das 9 às 17 horas no complexo Ana Jobim a conferência terá como tema economia popular e solidária como política pública construindo territórios democráticos por meio do trabalho associativo e da cooperação e é aberta a todos as inscrições pode ser feitas até meia hora antes no local do evento nos chame no arts 519803 45123 com atendimento 24 horas pais que desejam matricular seus filhos na rede municipal de ensino seja na educação infantil seja no ensino fundamental devem estar atentos pois segue até o dia 1º de dezembro o período para solicitação de matrículas para o ano letivo 2025 participe do grupo de transmissão de notícias do vereador Armando pelo whatsapp 519987 45123 ainda sobre matrículas preste bem atenção para a educação infantil as inscrições para novas crianças devem ser para aquelas com idade a partir de um ano e no máximo 5 anos completos até 31 de março de 2025 essa inscrição deve ser feita em link específico publicado no site da prefeitura de viamão a inscrição também pode ser feita diretamente na escola mais próxima da casa da criança anote aí o novo whatsapp de atendimento 24 horas do vereador Armando 519803 45123 ainda sobre educação as inscrições de novos alunos para o primeiro ano do ensino fundamental devem ser feitas no site da secretaria estadual de educação em educação.rs.gov.br devem ser matriculadas crianças com 6 anos completos até o dia 31 de março de 2025 a inscrição pode ser feita diretamente na escola mais próxima da casa da criança Quer saber mais? Acesse o site vereadorarmando.com.br e confira informações e serviços de utilidade pública Por fim, é importante falar das rematrículas e das transferências As rematrículas são automáticas desde que o aluno tenha no mínimo 75% de frequência em 2024 Caso contrário, ela deverá ser presencial Já em relação às transferências, o prazo de solicitação ainda não abriu e os pais devem ficar atentos aos prazos disponibilizados no site da Secretaria Estadual da Educação Acesse o site vereadorarmando.com.br e confira informações e serviços de utilidade pública